O que é isso, princesa? Onde é que é a festa? O que é ovo com essa menina? Nada, tá super elegante. Vem cá que eu quero ver de perto. Dá um beijão, vem cá, vem cá. Olha só que maravilha. Vem cá, vem cá. Vem cá, vai lá. Deixa eu ver isso. Ô menina, pelo amor de Deus, onde é o baile de carnaval? Ah, gente, a tia Dinara que me pintou, eu adorei. É, adorou, mas vai limpar esse rostinho que o Tiro não gosta de te ver assim, não vai? Vai lá, vai lá, vai lá. Essa menina tá pintada demais. Não acredita. A Dinara é engraçada mesmo, viu? Às vezes ela se veste com uma mocinha. E a Bia, que é menina, ela quer envelhecer. Pode, né? Andriza, você perdeu uma excelente oportunidade de ficar calada. Nossa, calma, gente. Não quis ofender eu, hein? Olha, gente, eu adorei a minha maquiagem. Eu não vou tirar, acabou. Tá certo. Muito bem, Andriza. O que eu gosto de você é a personalidade. A Andriza não falou por mão, não, Dinara. E ela tem razão. Essa maquiagem tá exagerada por uma menina da cidade. Engraçados, homens, não é? Se fosse sobrinha de outro, bem que você gostava, né? Que absurdo. Não é nada disso, gente. É que a Bia não precisa de artifícios. Ela já tem a beleza da juventude, basta. Eu entendi mal se ela tá chamando a gente de velha. Se for pra mim, vai ser uma surpresa, porque a mamãe não costuma ser indelicada. Chaca o municãozinho. Alguém sabe da Beatriz? Beatriz. Agora vai lavar a carinha. Vai, filhinha. Não vou lavar, mãe. A tia Dinara falou que eu... A tia Dinara fez uma brincadeira com você que já acabou. Aproveita e tira essa roupa, arruma o cabelo, porque você está bastante ridícula. Ô, Estela, que isso? Eu sou uma adolescente, que isso? É, adolescente? Mas eu sei qual é a mão de obra, tá bem? Vai. Eu só cutar, mãe. Eu vou, mas eu não vou tirar. Não, não vou tirar. Não vai, o que? Não, Estela. Não precisa ser assim. Que exagero. Eu sou muito rígida com essa menina. É. Acontece que eu sei a filha que eu tenho, Dinara. Estela, pelo amor de Deus, a Dinara estava só sendo carinhosa com a Bia. Não exagera. Pelo amor de Deus, Raul. Perequetar uma menina desse jeito, toda maquiada, ridícula, até parece que vocês não conhecem a Beatriz, encucada do jeito que ela é, cheia de frescura e tal, vaidades, vive atrás do pai. Eu sei muito bem a filha que eu tenho, tá bom? Tá certo, tá certo. A Dinara exagerou um pouco. Aliás, sobra da sua irmã o que falta em você, né? Porque a maneira de você educar sua filha é um exagero, né? Você trata a menina como se ela tivesse oito anos de idade, gente? Calma, não é assim. Tem que haver um meio termo. Mamãe, eu não quero que a minha filha sofra o que eu sofri, tá bem? Estela, Estela, não complica. O problema não é maquiar ou não maquiar. Eu concordo com você, a menina tá exagerada. O problema é a maneira como você coloca as coisas. A Bia vai crescer, quer você queira, quer não. E você tá jogando suas frustrações em cima da menina, não pode ser assim. Mulher, e o que o meu irmão maravilhoso sugere que eu faça? Toma um rumo na tua vida, Estela. Toma um rumo na tua vida. Arranja um homem decente, um homem que goste de você. Tá demorando, hein? É, um...